A unidade agora vai ter fim, é o país que sonho para mim, insegurança não suporto mais. Deputados e senadores, aprovem as reformas agora! Queremos a reforma da Previdência do Paulo Guedes, o pacote anticrime do Sérgio Moro, a medida provisória 870, a lava toga. Este governo não é só do Bolsonaro, é nosso também! O Bolsonaro arriscou a sua vida pelos brasileiros, é hora de apoiá-lo! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Deputados e senadores, aprovem as reformas agora! Agora, queremos a reforma da Previdência do Paulo Guedes, o pacote anticrime do Sérgio Moro, a medida provisória 870, a lava toga. Este governo não é só do Bolsonaro, é nosso também! O Bolsonaro arriscou a sua vida pelos brasileiros, é hora de apoiá-lo! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, Deus acima de tudo! Hora de apoiá-lo! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Isso é coisa de Brasil, hein? Deputados e senadores, aprovem as reformas agora! Queremos a reforma da Previdência do Paulo Guedes, o pacote anticrime do Sérgio Moro, a medida provisória 870, a lava toga! Este governo não é só do Bolsonaro, é nosso também! O Bolsonaro arriscou a sua vida pelos brasileiros, é hora de apoiá-lo! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Deputados e senadores, aprovem as reformas agora! Queremos a reforma da Previdência do Paulo Guedes, o pacote anticrime do Sérgio Moro, a medida provisória 870, a lava toga! Este governo não é só do Bolsonaro, é nosso também! O Bolsonaro arriscou a sua vida pelos brasileiros, é hora de apoiá-lo! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Deputados e senadores, aprovem as reformas agora! Queremos a reforma da Previdência do Paulo Guedes, o pacote anticrime do Sérgio Moro, a medida provisória 870, a lava toga! Este governo não é só do Bolsonaro, é nosso também! O Bolsonaro arriscou a sua vida pelos brasileiros, é hora de apoiá-lo! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Isso é coisa de Brasil, hein? Impunidade agora vai ter fim, é o país que sonho para mim, insegurança não suporto mais! Deputados e senadores, aprovem as reformas agora! Agora, queremos a reforma da Previdência do Paulo Guedes, o pacote anticrime do Sérgio Moro, a medida provisória 870, a lava toga! Este governo não é só do Bolsonaro, é nosso também! O Bolsonaro arriscou a sua vida pelos brasileiros, é hora de apoiá-lo! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Deputados e senadores, aprovem as reformas agora! Queremos a reforma da Previdência do Paulo Guedes, o pacote anticrime do Sérgio Moro, a medida provisória 870, a lava toga! Este governo não é só do Bolsonaro, é nosso também! O Bolsonaro arriscou a sua vida pelos brasileiros, é hora de apoiá-lo! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! É dinheiro, sobra, repeliu, já se deu bem! E Gilmar está soltando, não é segredo pra ninguém! Deputados e senadores, aprovem as reformas agora! Queremos a reforma da Previdência do Paulo Guedes, o pacote anticrime do Sérgio Moro, a medida provisória 870, a lava toga! Este governo não é só do Bolsonaro, é nosso também!